O evento é em homenagem ao professor Elon. Teremos agora a palestra do professor Fernando Codada, aqui do IMPA, que falará sobre a hemologia básica, o mais recente livro do professor Elon. Obrigado, Hilário. Bom, é uma grande honra poder falar aqui no evento em homenagem ao professor Elon sobre o mais recente livro dele. Antes de começar, eu só queria falar algumas palavrinhas em caráter mais pessoal. Vou contar umas historinhas aqui. Bom, minha relação com o professor Elon foi, de fato, especial desde o início. Em 97, quando eu cheguei aqui no meu primeiro verão, vindo de Maceió, também a cidade do professor Elon, eu fui apresentado, não me lembro por quem, talvez o Hilário, que era meu orientador em Maceió, e logo chamou-lhe a atenção o meu sobrenome, Codada. E, assim, a gente descobriu uma espécie de coincidência de que não só as nossas famílias vêm da mesma cidade, Maceió e Alagoas, como, de fato, do mesmo bairro. Mesma praça. Mesma praça, isso. De fato, eu passei parte da minha infância ficando lá às manhãs e tardes e joguei muita bola naquela praça também. Bom, então é isso. O pai do professor Elon era bastante amigo do meu bisavô, então isso me deixa muito feliz ter essa conexão familiar. Bom, então, eu queria dizer mais uma coisinha, que quando me deram a tarefa de falar sobre o mais recente livro do professor Elon, eu fiquei, a princípio, um pouco receoso, porque, bom, eu não sou topólogo profissional, mas, por um lado, ler um livro do professor Elon é sempre um grande prazer, né? Foi assim que eu comecei em matemática. E, por outro lado, a leitura desse livro me trouxe muito boas lembranças. Em 1998, quando eu cheguei aqui no mestrado, vou contar só uma historinha. A gente é novo, cheio de energia, quer fazer um monte de cursos. Então, eu já tinha decidido que ia fazer geometria rimaniana, que ia ser dada pelo professor Manfredo naquele semestre. E, casualmente, eu encontrei com o professor Elon na biblioteca. Então, eu já tinha reparado que, na lista de cursos, ele iria dar um curso de doutorado, titulado Topologia das Variedades, e, meio que, por curiosidade, eu perguntei a ele do que se tratava o curso. Então, ele me deu uma descrição rápida do que é a topologia algébrica, e se despediu dizendo assim, espero ver você lá. Então, eu falei, agora vou ter que fazer esse curso. Mas foi uma experiência sensacional. Não só porque já conheci o professor Elon como escritor, pude conhecê-lo como professor. Não só as aulas eram extremamente empolgantes, como a própria turma. Era uma turma bastante especial. Estava lá, por exemplo, o Arthur Ávila, o Jairo Bocchi, o Jorge Vitório. Então, foi muito bom começar, sim, a minha carreira aqui no IMPO. Fernando, você esqueceu de dizer que, na época, você era aluno do terceiro ano de engenharia, estava em um curso de doutorado. Mestrado, mestrado. Bom, mas esse curso era de... Ah, o curso era de doutorado. Isso, isso. Mas foi bom, não me arrependo. Bom, então é isso. Então, feliz aniversário, professor. Muito obrigado aí por tudo. Muito bem. Então, o livro se chama... Tem mais ou menos... O livro se chama Homologia Básica. Como eu mencionei pouco tempo atrás, trata-se de um livro de topologia algébrica. Tem a impressão que se beneficiu muito das notas daquele curso de 1998. Bom, a topologia algébrica consiste, essencialmente, na tentativa de capturar informações topológicas em objetos de natureza algébrica. E, a partir daí, possivelmente, concluir... Bom, deixa eu dizer de novo. Você tenta estudar as informações... Capturar as informações topológicas em objetos algébricos. Por exemplo, você tem o espaço topológico e associa ele... O grupo fundamental, que é um objeto de natureza algébrica. Estou tentando voltar. Nesse sentido. Está certo. Bom, por isso que eu estava nervoso. Mais uma vez. Mais uma vez você está certo. Então, um exemplo clássico desse tipo de associação é dado pelo grupo fundamental. Acho que a grande maioria aqui já deve ter ouvido falar. Bom, hoje a gente vai falar de homologia, que, em certos aspectos, tem certas vantagens em relação à teoria de grupos fundamentais, em particular porque os grupos associados vão ser sempre abelianos. Bom, o livro se divide em quatro capítulos. O primeiro se chama homologia formal. O segundo capítulo trata da chamada comologia de Derrame. O terceiro fala de homologia simplicial. E, por último, o último capítulo fala, discute homologia singular. Bom, no primeiro capítulo, o professor Ellen discute os aspectos formais de qualquer teoria de homologia ou comologia. Então, o objetivo aqui é preparar o leitor para a linguagem que vai ser utilizada nos capítulos subsequentes. O ponto aqui não é axiomatizar a teoria, como alguns livros fazem, mas sim tentar unificar a linguagem usada nos capítulos posteriores e, com isso, preparar o leitor um pouco na linguagem da álgebra homológica. O segundo capítulo, cada um dos capítulos subsequentes vai tratar de uma categoria especial de espaços topológicos. O capítulo 2 trata de superfícies ou variedades diferenciáveis. O terceiro discute teorias de homologia para espaços com uma estrutura poliedral, homeomófos a poliedros. E, por último, no quarto capítulo, o professor discute homologia singular, que é a mais geral de todas e se aplica a espaços topológicos quaisquer. Então, como vocês podem ver depois do primeiro capítulo, os capítulos posteriores estão em ordem crescente de generalidade. Ou seja, as superfícies diferenciáveis, em particular, admitem triangulações, ou seja, são sempre homeomófos a poliedros. E, bom, poliedros são espaços topológicos. Então, você tem uma ordem crescente de generalidade aqui nos capítulos. Esses capítulos, é bom ressaltar que eles podem ser lidos de maneira independente. Certamente vai facilitar a ajuda do leitor que, eventualmente, já conheça alguma delas. E o capítulo 1, como eu falei, como é puramente formal, dependendo do gosto do leitor, ele pode tentar uma abordagem direta em algum desses aqui e fazer sempre referência ao capítulo 1 quando precisar. Então, deixa eu falar nos minutos que eu tenho, falar um pouco sobre cada um dos capítulos. Então, eu não vou ter tempo para falar de tudo aqui do livro. Meu objetivo vai ser, então, dar uma ideia de como que o livro é organizado, de que objetos ele trata, quais são os resultados de topologia algébrica que são provados e quais são as aplicações puramente topológicas que são obtidas a partir daí. Então, deixa eu só falar um pouquinho sobre o primeiro capítulo, homologia formal. Então, tudo começa com a escolha de um certo anel comutativo A com unidade. Se vocês quiserem, vocês podem tomar, por exemplo, A igual a Z. Por exemplo. E o objeto fundamental de que trata qualquer teoria de homologia se chama complexo de cadeias. Objeto puramente algébrico. Então, o que é isso? Complexo de cadeias é uma sequência de A módulos, no caso em que o A é igual a Z, vão ser grupos abelianos. Então, você tem uma sequência. Em geral, se escreve assim. Cada um dos CPs é um A módulo. Um grupo, você tem uma noção de multiplicação pelo anel A. O anel A é para ser pensado como o anel de coeficientes. Você pode multiplicar elementos de A por elementos de cada um dos A módulos. E junto com essa sequência, você tem uma família de homomorfismos. que são chamados de DP. Então, vai ser um homomorfismo de CP em CP menos 1. Um homomorfismo de A módulo. Com a propriedade de que D composto com D dá sempre zero. Onde é que eu estou omitindo os sub-ínteses por simplicidade. Então, essa é a propriedade fundamental que caracteriza um complexo de cadeias. O DP é o que se chama, o que o professor Ellen chama de operador bó. A ideia intuitiva aqui é que uma vez que você toma um bordo, você não tem mais bordo. Ou seja, o bordo do bordo é sempre zero. Então, os elementos de CP são chamados de cadeias ou P cadeias. Dependendo do P. Aqueles elementos que tiverem bordo zero são chamados de ciclos. e nesse caso a gente diz que X pertence a ZP, ou seja, ZP vai ser o conjunto dos P ciclos. E aqueles elementos que forem bordo de alguém para alguma P mais um cadeia Y vão ser chamados de bordos. A gente diz então que o X pertence a BP. Então, o conjunto dos ciclos, é fácil verificar que o conjunto dos ciclos e o conjunto dos bordos são submódulos do conjunto das das cadeias e que por causa da propriedade de que D é composto com D igual a zero, é fácil verificar então que qualquer bordo é necessariamente um ciclo. Uma vez que você toma um bordo, o próximo bordo resulta em zero. Então, como BP é um submódulo de ZP, a gente pode tomar o módulo quociente e isso é por definição, isso nos dá por definição os chamados grupos de homologia do complexo C. Os grupos de homologia. Então, associado a qualquer complexo de cadeias, a gente tem uma sequência, uma família de grupos abelianos definidos dessa maneira. Então, o objetivo é estudar esses objetos. Uma outra coisa importante é que em topologia algébrica você não só associa grupos a espaços, mas também você associa homomorfismos a aplicações. Ou seja, você tem uma propriedade na linguagem de categorias, você chama isso de um funtor. Então, se você tem a próxima definição, a noção de morfismo entre complexos de cadeia, se você tem dois complexos de cadeias distintos aqui, vamos desenhar assim, digamos que aqui esteja xp mais 1, xp, e assim por diante. Embaixo, a gente tem yp mais 1, yp, e assim por diante. Entre eles, a gente tem os operadores bordo. Então, o morfismo entre dois complexos de cadeias é uma família de homomorfismos representados aqui por setas verticais. Isso aqui vai ser então o fp mais 1, isso aqui vai ser o fp, fp menos 1, a família de homomorfismos, com a propriedade de que todos os retângulos desse diagrama são computativos. Por exemplo, fp composto com o operador bordo do complexo de cima tem que dar a mesma coisa que o bordo do fp mais 1. Esse diagrama aqui tem que ser comutativo. Então, essa é a propriedade fundamental que caracteriza os morfismos entre complexos de cadeias. Essa propriedade é interessante porque ela implica, como é fácil verificar, que a imagem de qualquer bordo ainda é um bordo, aqui do lado esquerdo a gente tem um bordo do complexo de cima. A imagem de um bordo é o bordo de alguém. E, por outro lado, a imagem de um ciclo sempre é um ciclo do complexo de baixo. se você tem um ciclo que anula esse bordo aqui, então, o lado direito tem que dar zero, portanto, a imagem dele tem bordo zero também. Portanto, como esse homomorfismo f preserva os espaços e e b, ele induz um homomorfismo nos grupos de homologia, chamado homomorfismo induzido. tanto amorfismos entre complexos de cadeias a gente induz pode ser denotado assim homomorfismos nos grupos de homologia. Então, essas são as definições básicas de qualquer teoria de homologia. Então, de certa forma, os capítulos 2, 3 e 4 vão dar exemplos concretos de objetos desse tipo, associados a classes diferentes de espaços topológicos. Muito bem, então a gente está interessado em ciclos sob a relação de equivalência que impõe que dois ciclos são equivalentes ou homólogos se a diferença entre eles é o bordo de alguém. Essa é a relação de equivalência da homologia. Uma propriedade fundamental é que a propriedade se chama de naturalidade. Ou seja, essa associação que manda morfismo F no homomorfismo F estrela é natural no seguinte sentido. Se você tem dois morfismos G e F, é fácil ver que a composição é um morfismo e o homomorfismo induzido da composta vai ser então a composta dos homomorfismos induzidos. E o homomorfismo induzido pelo homomorfismo de identidade é o homomorfismo de identidade. Então a naturalidade é importante porque em particular se você tem que F e G são homomorfismos inversos, segue da naturalidade que esses homomorfismos induzidos vão ser isomorfismos. Então isso vai ser muito útil posteriormente na hora que a gente for provar que essas teorias de homologia aqui são em variantes topológicos dependendo da classe. Então essa é a terminologia básica. Deixa eu só abreviar aqui dizer que um complexo de cocadeias simplesmente você usa a definição análoga a diferença é que os índices sobem ao invés de crescerem. Só escrevi rapidamente porque a gente não perdeu muito tempo. Então um complexo de cocadeias é um objeto muito parecido. A única diferença é que os índices aumentam. a gente sempre coloca o índice em cima e os operadores são representados pelo símbolo delta satisfazem a propriedade que delta de delta é zero e o delta é chamado de operador cobordo. ok, então isso é um complexo de cocadeias. E o ponto que vai ser importante mais tarde é que sempre que a gente tem um complexo de cadeias a gente pode associar de maneira natural um complexo de cocadeias simplesmente definindo o conjunto das cocadeias como sendo o conjunto dos homomorfismos de cp em a. E no caso o operador delta que agora vai pegar uma p cocadeia e mandar numa p mais um cocadeia é definido como adjunto do operador borne. Então o delta de uma co-cadeia vai ser uma p mais um cocadeia portanto vai agir nas p mais um cadeias e a ação por definição é dada assim vai ser o u do borne x. Então todo complexo de cadeias tem associado a ele um complexo de cocadeias e os quocientes aqui então dos cocículos pelos cobordos desse complexo aqui são chamados de grupos de comologia do complexo de cadeias original. Bom, então esses são os objetos básicos e no capítulo 1 o primeiro teorema do livro é de fato fundamental em toda a teoria que vem depois o teorema 1 do capítulo 1 chamada sequência exata de homologia ele diz o seguinte deixa eu só definir rapidinho aqui o que é uma sequência exata depois a gente vai ver exemplos disso daí você diz que uma sequência você pode ter aqui uma sequência de módulos você diz que essa sequência é exata se para todo o P o núcleo do homomorfismo Fp coincide com a imagem do homomorfismo Fp mais 1 então essa é a propriedade de exatidão e o que o teorema 1 diz então é que se você tem uma sequência exata curta quando a sequência é dessa forma os extremos são são zero a gente diz que a sequência exata é curta você tem uma sequência exata curta de complexos de cadeias aqui na verdade esses I e J na verdade são morfismos são morfismos de complexos de cadeias então o C aqui é uma abreviação para aquela família de homomorfismos toda vez que tem uma sequência exata curta de cadeias a conclusão é que então vai existir um certo operador delta estrela que vai mandar a homologia do complexo C duas linhas de volta na homologia do complexo C mas diminuindo um índice de tal maneira que a seguinte sequência é exata a gente tem aqui esses caras esses I e J são morfismos eles induzem o homomorfismo na homologia em particular você tem que a homologia do C vai ser mandada por I estrela na homologia de C homologia de C mandada por J estrela na homologia do C duas linhas e esse delta estrela então vai mandar de volta a homologia do C duas linhas na homologia P menos 1 do C e assim continua então existe um D estrela tal que essa sequência aqui é exata a moral da história é que sequências exatas curtas de complexos de cadeias induzem uma sequência exata longa no nível da homologia isso é uma ferramenta fundamental em topologia algébrica simplesmente porque as sequências exatas curtas aparecem naturalmente em topologia algébrica muito bem então esse era o resumo que eu tinha do capítulo 1 o professor Ellen também fala de outras ferramentas que vão ser usadas mais tarde como ferramentas como a noção de homotopia algébrica e o famoso lema dos 5 que é muito útil essas duas ferramentas de homotopia algébrica e lema dos 5 elas são úteis depois nas demonstrações muito bem então essa é a linguagem da topologia algébrica então vamos falar um pouquinho sobre a comologia de Derramp aqui eu devo observar que de fato a obra do professor ela tem que ser vista em conjunto ou seja esse livro homologia básica ele não ele não é independente dos outros de fato ele se beneficia de muito do material que já foi discutido e provado nos livros anteriores e uma das vantagens é que nesse livro homologia básica aproveitando-se de resultados que já foram provados nos livros de análise o estudante tem um acesso bastante rápido a aplicações topológicas simplesmente porque ele já pode ir direto para a comologia de Derramp esse livro pode ser visto como uma continuação dos livros de análise do professor então a comologia de Derramp é o seguinte você olha m vai ser uma superfície diferenciada bom mais geralmente não mais geralmente mas você pode pensar com a variedade diferenciável mas sem perda de generalidade a gente pode supor que a m está contida em algum espaço euclediano e é assim que o professor não faz e aí ele lembra que lambda r você pode olhar para o conjunto das r formas diferenciais omega em m isso dá um espaço vetorial sobre r aqui no contexto da comologia de Derramp o anel a vai ser o anel dos reais e existe um operador fundamental que é um invariante diferenciável chamado de diferenciação exterior que manda uma r forma numa r mais 1 forma isso aqui é a diferenciação exterior e tem a propriedade fundamental de que d composto com d é igual a zero portanto isso nada mais é do que um exemplo de complexo de coca d define então lambda estrela de m como sendo o complexo ele começa com o espaço das zero formas que coincide com o espaço das funções diferenciáveis e a diferenciação exterior então aumenta os índices uma variedade tem dimensão m então a gente sabe que toda que os espaços quando r é estritamente maior do que m esses espaços são iguais a zero então esse complexo termina aqui no lambda m esse é o chamado complexo de Derramp então quando a gente faz a construção do quociente o que a gente obtém então são os grupos de comologia de Derramp a definição como eu falei visto que a gente já pode assumir o conteúdo dos livros anteriores de análise a definição é muito rápida o h r de m vai ser então o quociente do z r de m pelo br de m o z r é simplesmente o conjunto das formas cuja diferencial é zero ou seja chamadas formas fechadas e o br de m é o conjunto das formas que são diferencial de alguém são chamadas r formas exatas então esse quociente aqui é um espaço vetorial sobre r apesar de ser um espaço vetorial a gente chama provavelmente por razões históricas o h r de m de grupos de comologia de Derramp então é disso que trata a comologia de Derramp o estudo desses grupos e a sua relação com propriedades topológicas é possível ver também que se você tem uma aplicação diferenciável entre duas superfícies m e n possivelmente de dimensões diferentes existe uma construção conhecida como pullback que manda uma r forma da superfície n numa r forma da superfície m a gente conhece a definição de pullback e a propriedade fundamental do pullback é que ele comuta com a diferencial diferenciação exterior o diferencial do pullback de uma forma e simplesmente pullback o diferencial da forma então o que isso diz é que esse f estrela é de fato um morfismo dos complexos de coca 10 em particular ele vai induzir homomorfismos na comologia como isso é uma teoria de comologia vai no sentido inverso vai mandar o hr de n hr esse é um homomorfismo induzido por f e é fácil checar que ele satisfaz as propriedades de naturalidade simplesmente porque o pullback de uma composta é a composta dos pullbacks e o pullback da identidade é a própria identidade em particular se duas superfícies são difeomorfos ou seja se a f é uma aplicação diferenciável que admite uma inversa diferenciável elas vão ter os mesmos grupos de comologia isso é uma consequência da naturalidade se uma consequência se m e n são difeomorfos então seus grupos de comologia conhecerem ok muito bem então o primeiro se é uma propriedade fácil de checar segue da naturalidade uma propriedade não tão fácil de checar é que de fato vale algo muito mais forte esses grupos de comologia são invariantes do tipo de homotopia da superfície e esse é um dos primeiros objetivos do professor Ellen no capítulo 1 provar essa invariância homotópica então ele dedica toda uma sessão a a essa invariância invariância homotópica vale mas geralmente é que se se dois vamos colocar assim se se m e n tem o mesmo tipo de homotopia podem ser de dimensões diferentes em particular por exemplo elas podem se elas são homeomorfos particular se m e n são homeomorfos então os grupos de comologia também conhecidas essa invariância homotópica da comologia de derram a demonstração de fato está contida no livro de análise é um exercício daquele livro mais antigo análise real análise 2 lá no final e está provado também no livro mais recente análise real volume 3 simplesmente o fato de que bom pelo menos o contexto diferenciável se f e g são diferenciavelmente homotópicas esse é o fato que está provado no livro de análise e ômega é uma forma fechada então o pullback de ômega os pullbacks de ômega são formas cohomôlogas o que diz que se duas aplicações são homotópicas então elas induzem o mesmo homofismo na cohomologia isso pode ser usado juntamente com a aproximação de funções contínuas por funções diferenciáveis para provar que os grupos são invariantes homotópicos uma das vantagens de trabalhar com superfícies diferenciáveis é que você tem existência de vizinhanças tubulares em particular você pode se aproveitar da estrutura de espaço vetorial do espaço euclidiano para demonstrar esses resultados bom deixa eu dar um exemplo aqui então de uma sequência exata que desempenha papel importante o contexto da cohomologia de derrã essa é chamada sequência de maio aviatórias a sequência de maio aviatórias é simplesmente o seguinte m é uma superfície que você pode escrever com uma união de dois abertos então é fácil checar que a seguinte sequência é exata você pega uma r forma em m manda uma r forma em u mais uma r forma em v depois manda numa r forma de uma interseção v que a gente põe zero e a sequência é a seguinte você pega uma r forma na m e manda no par dado pelas restrições esse é o primeiro homomorfismo o segundo homomorfismo pega um par de de formas a ômega 1 definida em u a ômega 2 definida em v e manda na diferença restringe a interseção e subtrai por exemplo se você compõe o alfa com beta você obtém zero como resultado porque a diferença de ômega vai dar zero e então o professor ela mostra no livro que essa sequência curta é exata portanto pelo teorema da sequência de homologia exata ela induz uma sequência de comologia longa existe uma versão análoga para comologia a sequência de maio viatóris vai ser então uma sequência do seguinte tipo vai pegar o hr de m vai mandar o hr de u mais hr de v que manda em hr de u interseção v e esse vai então ser mandado volta para o m mandado no hr mais um de v essa sequência exata longa no nível da da comologia o teorema diz que existe uma seta aqui que torna essa sequência exata por que isso é importante a ideia por trás das sequências exatas é que elas são um excelente instrumento de cálculo de grupos de comologia porque através do estudo de uma sequência exata você pode calcular a comologia da m em termos das comologias dos abertos do IV e da interseção você pode calcular a comologia de espaços complicados a partir da comologia de espaços mais simples então vou dar um exemplo simples disso daqui pela invariância homotópica é fácil calcular a comologia do espaço euclidiano pela invariância motópica o HR do espaço euclidiano vai dar R na dimensão máxima desculpe R vai dar 0 se R maior do que 0 e R se R foi igual a 0 o H0 sempre retorna o número de componentes conexas esse é um resultado do professor Lumprova no capítulo 1 então o número de componentes conexas de uma superfície é detectado pela comologia então isso é simplesmente pelo fato de que o espaço euclidiano é contrátil então a comologia do RM é a mesma comologia de um ponto portanto se você usa Maio Vietóris mais um argumento de indução você consegue calcular a comologia das esferas vou explicar porque o resultado é o seguinte a comologia da esfera retorna R na dimensão máxima 0 se R foi igual a 0 desculpe R se R foi igual a 0 e 0 nas dimensões intermediárias e a ideia é muito simples você decompõe a esfera em dois abertos em que os dois são de filmófos ao RM você pega então os polos P e Q define U como a esfera menos P e V como a esfera menos Q é fácil ver que os dois são difeomorfos ao espaço euclidiano e que a interseção dos dois tem o mesmo tipo de hemotopia que a esfera de dimensão N menos 1 tem o mesmo tipo de hemotopia da esfera de dimensão 1 a menos então você manipulando a sequência de maia viatórias você consegue como a comologia da U e da V vai ser 0 na maioria dos casos por exemplo você consegue mostrar que na maioria dos casos você consegue relacionar a comologia da esfera de dimensão N com a comologia da esfera de dimensão 1 a menos então esse é um exemplo de aplicação da sequência de maia viatórias para o cálculo de grupos de comologia o outro teorema fundamental do capítulo 1 ah, deixa eu só comentar que esse resultado já implica que o fato não trivial de que duas esferas de dimensões diferentes não são não tem o mesmo tipo de hemotopia simplesmente porque os grupos de comologia são diferentes então a topologia algébrica ela ela serve principalmente para distinguir espaços topológicos deixa eu dar uma acelerada aqui o teorema fundamental um dos teoremas fundamentais do capítulo 1 é a chamada dualidade de Pancanri explicar rapidamente do que se trata dualidade de Pancanri diz o seguinte você pode bom, você primeiro olha para as formas com suporte compacto com suporte compacto e observa que esse objeto forma um complexo de cocadez também a diferencial exterior manda uma R forma com suporte compacto e uma R mais 1 forma com suporte compacto em particular você define então os grupos de comologia com suporte compacto são observações simples com homologia com suporte compacto se a superfície for compacta esses grupos coincidem com a homologia usual e aí você pode construir o seguinte seguinte aplicação na verdade a dualidade de Pancanri ela diz que uma determinada transformação é um isomorfismo a transformação é a seguinte ela pega uma uma classe de comologia usual de grau R e manda numa classe de comologia no dual do grupo de comologia com suporte compacto a ideia é muito simples você pega você define o DM há uma classe alfa alfa vai ser então um representante que é uma forma fechada em M esse objeto aqui tem que ser um funcional no espaço da na comologia com suporte compacto então a gente aplica a uma classe beta onde agora a beta tem suporte compacto e o resultado é definido então como integral do produto exterior aqui a superfície tem que ser orientada para a gente poder falar de integral e a observação é que esse operador está bem definido isso é uma consequência simples do teorema de Stokes muito bem então a dualidade de Boncarré diz que essa transformação é um isomorfismo isso já estabelece uma relação entre a comologia de grau R e a comologia de grau M menos R então o teorema D M é isomorfismo então o professor Ellen prova esse teorema fazendo o uso da sequência de Maia e Vietórias da naturalidade do operador D e do de um lema algébrico que ele já tinha provado no capítulo 1 que é o lema dos 5 uma demonstração bastante interessante porque é uma demonstração que só funciona exatamente porque os diagramas que você constrói são sempre comutativos é uma demonstração de caráter algébrico uma consequência das algumas aplicações como eu falei não vou ter tempo de falar muita coisa mas uma aplicação simples você define os grupos de bet de uma superfície M como sendo são definidos como a dimensão do HR de M por exemplo se M for compacta a dualidade com a carreira no caso em que a variedade é compacta simplesmente se exprime pela propriedade de simetria entre os números de bet você consegue relacionar a comologia de grau R com a comologia de grau M menos R no capítulo 2 então o professor Ellen também fala de outras sequências exatas existe uma sequência exata muito bonita que vem da comologia de um compacto que leva a dualidade de Alexander não vou ter tempo de falar isso aqui mas relaciona a comologia de um compacto com a comologia do seu complementar e vários resultados são várias aplicações são obtidas no particular você consegue uma demonstração de que se 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 aberto de RM e V aberto de RN são homeomófos então as dimensões são iguais é um fato fácil de mostrar quando eles são difeomófos mas é não trivial assumindo só a topologia muito bem então uma outra aplicação que o professor Ellen faz é o teorema de Jordan Brauer que diz que qualquer se você tem por exemplo um subconjunto do espaço euclidiano que é homeomófos uma esfera então ele diz que o complementar tem duas componentes conexas e o ponto é que você consegue provar isso sem assumir a diferenciabilidade da esfera usando topologia algébrica bom não tenho muito tempo vou só falar rapidamente então o que o professor Ellen faz nos capítulos 3 e 4 vou falar de forma combinada aqui 3 e 4 muitas das propriedades vão ser análogas ao que ele já fez antes a ideia de homologia simplicial é que o seu espaço agora vai ter uma estrutura de poliedro ou seja ele vai ser você diz que um simplexo é simplesmente o conjunto das combinações convexas de uma família finita de pontos em Rn e na homologia simplicial você assume então que o seu espaço x é homeomófos a uma coleção não posso agora dar definições muito precisas por causa do tempo uma coleção de simplexos com a propriedade de que sempre que dois simplexos se intersectam eles se intersectam numa face comum então são objetos bastante particulares mas que incluem por exemplo as superfícies diferenciadas e aí o que você pode fazer é definir um complexo de cadeias bom o simplexo se A0 A1 e AR são os vértices você representa assim você diz que o simplexo é uma soma de A0 A1 AR e você define o bordo do simplexo S como sendo a soma alternada das faces então você induz uma orientação aqui nas faces omitindo aqui o iésimo vértice então o ponto é que você pode estender essa noção de bordo para cadeias então o objeto básico da homologia simplicial é uma combinação linear formal de R simplexos onde esses coeficientes moram num certo anel A e você define então estendendo por linearidade um operador bordo que manda uma combinação linear formal de R simplexo e uma combinação linear formal de R-1 simplexo é fácil de checar que o bordo do bordo é igual a zero então se você tem uma estrutura poliedral você consegue associar esse complexo de cadeias e a partir daí tomando o quociente você tem os grupos de homologia simplicial simplesmente definindo da forma anal então isso só se aplica a espaços poliedrais na homologia singular a coisa é mais geral porque você considera agora um espaço topológico X e você olha para você fixa um determinado simplexo padrão aqui no R-N fixo para cada R você coloca um simplexo padrão e você olha para aplicações contínuas desse simplexo no seu espaço topológico X imitando a definição que você faz para simplicial você define o que é o bordo esses objetos então são são chamados de simplexos singulares e você define novamente um operador de bordo da maneira de maneira análoga então você tem um bordo se chama assim o conjunto das R-cadeias singulares que vão ser combinações formais de simplexos singulares isso leva uma teoria de homologia singular bom não tem muito tempo aqui um ponto importante do livro é que uma vez definidas essas três teorias no capítulo 4 que é o capítulo que trata da homologia singular lá o professor Ellen prova a compatibilidade de todas as três ou seja ele prova que se você tem por exemplo um espaço que é o meomófono poliedro ele mostra que a homologia simplicial com coeficientes no anel A coincide com a homologia singular se o espaço estiver na categoria de poliedros e um dos últimos resultados do livro que aliás tem uma demonstração bastante bonita pela professora ela é o chamado teorema de derram só enunciar aqui teorema de derram diz simplesmente que se você tem uma superfície diferenciável orientada então os grupos de comologia de derram são isomorfos aqueles grupos que eu defini no início usando formas diferenciais são isomorfos aos grupos de comologia singular lembra que eu falei no início que todo complexo de cadeias tem um complexo de co-cadeias associado em particular além da homologia singular você tem uma comologia singular esse teorema é interessante porque ele relaciona o mundo das formas diferenciais com o mundo desses r-simplexos singulares você pode perguntar qual é a conexão entre as duas coisas a resposta é o teorema de Stokes então o professor Ellen faz uma demonstração de um teorema de Stokes para cadeias de simplexos singulares esse é o fato fundamental por trás da demonstração do teorema de derram então muitos livros de topologia algébrica escolhem uma das teorias e a partir daí fazem aplicações o livro do professor Ellen é especial nesse sentido porque ele dá uma ele entra de maneira rápida no mundo das aplicações via com a homologia de derram mas não se contenta por isso e apresenta teorias alternativas homologia simplicial e singular e no final termina mostrando que todas essas teorias são compatíveis sempre que fizerem sentido muito bem então eu recomendo fortemente a leitura do livro eu não pude nem tocar 10% das aplicações que o livro faz aplicações puramente topológicas com essas ferramentas algébricas e gostaria só de acrescentar que bom é um grande prazer ler o livro a a elegância característica do professor Ellen está presente novamente e é um livro que só tem a enriquecer a já vasta obra do professor obrigado aplausos Obrigada.